Tentado a correr bem, a uma pré-época, tem sido cansativo, treinos intensos, temos feito chocos de treino, temos estado a sair bem, a preparar o campeonato que vai correr bem. Temos estado bem, temos tido resultados positivos, o nível da equipa está cada vez melhor, estamos ainda a assimilar bem os processos, mas não está a correr tudo bem. Como toda a gente sabe, a Diga Revelação é um campeonato muito competitivo e é passar aos mais novos a experiência que felizmente tive o ano passado e passamos a experiência e eles correspondem. O objetivo de cada um é crescer muito dentro do clube e cada vez subir cada vez mais de nível para chegar à equipa, que é o que todos pretendemos.